Flá, Dóce e Melão, vamos torcer muito para que o Flamengo possa fazer uma boa partida contra a Royal. A gente viu contra o Dawon, foi um jogo difícil, é realmente o time mais forte desse play-in, então óbvio teve suas dificuldades, mas agora contra a Royal acredito que a gente tem um confronto mais parelho. A gente vai descobrir daqui a pouco a pergunta do Melão, do que com o que o Flamengo vai jogar. Pessoalmente, eu sou sempre a favor, principalmente dos times do play-in que vão para o Mundial, joga no seu estilo antes de qualquer outra coisa, antes de adaptar para o adversário. Obviamente vai fazer algumas adaptações de escolha, mas principalmente joga o seu estilo e força o seu estilo no adversário. Eu acredito que sim, Skate, é uma maneira que é melhor mesmo de jogar, eu acho que os nossos estilos, confrontando aí esse time da Royal, até os próprios jogadores do Flamengo já falaram, dá para a gente buscar explorar com o nosso ponto forte, explorar o ponto fraco deles. Eu acredito que, do que a gente viu nos dois jogos de hoje, os dois enfrentando a Dão, eu acho que o Flamengo fez um jogo um pouco melhor, o Flamengo criou, ele foi ativo. A Royal também teve isso, mas era um jogo que eles estavam muito mais dominados pelas fases de rotas, eles estavam dominados pelo mapa inteiro. A gente teve uma rota só que realmente saiu do controle, eu acho que esse é um confronto que tem tudo para ser o melhor confronto dessa fase de entrada, para ser o principal confronto, já que, como a gente sempre vem dizendo, é o grupo mais forte, é o grupo mais difícil. Então, vamos ver como é que vai sair, eu tenho certeza que o Flamengo consegue ganhar e passar da Royal Youth, chegar no mata-mata. Bora então agora, Pixie Bans começando, Royal Youth lado esquerdo, equipe azul, Flamengo lado direito, equipe vermelha, e os Bans por enquanto, Rek'Sai e Pantheon. Vamos ver o que eles conseguem fazer, acho que o foco também tem que ser muito na selva. Closer aí, o grande destaque da equipe, a gente falou muito do Armoult, do Armoult, do Armoult, mas Closer é o grande destaque, é provavelmente o jogador que estará na LEC ano que vem. Vai ser escaltado, já está sendo escaltado, vai ser pego por alguma equipe, ele é realmente um jogador excepcional. Agora o segundo bando, o Gragas, retirada da Kiana também. Podemos ver aqui que já são três Bans, então, de, quem sabe, caçadores, né? Essa Kiana, quando apareceu hoje, foi na selva, a gente está esperando agora para ver. Yumi também, retirada, não estão deixando aí o Lúcio jogar com a Yumi. E o Flamengo vai para o seu último bando nessa primeira rotação. É, em contraste com o que o time da Dão baniu contra o Flamengo, né? A Yumi continua no LEC de Bans, o Flamengo tinha banido o Gragas no primeiro jogo, e aí era o Draven e a Syndra, que a Dão baniu. Então, a gente tem a Syndra, na verdade, o próprio Flamengo também acaba banindo a Syndra. Vamos ver o que eles vão trazer agora. É importante a gente ter uma rota inferior forte, é importante a gente ter uma resposta para esse Enekton, que, apesar da flexibilidade, foi flexível no último jogo, mas acabou indo ainda para a rota superior. E a expectativa é sempre, e você já sabe o que eles vão fazer, a gente já comentou, todo jogo, lado azul, a Royal deu a primeira escolha para o boot. E hoje foi a mesma coisa com o Renekton, Dão, onda do Forte Peak e Renekton, uma coisa para ficar olhando para frente e a resposta do Flamengo, por enquanto, é a mesma. É Nico para bater de frente. Não sei, se for pego o trash, seria a mesma volta do jogo da Dão, né? É, e por mais que a gente tenha perdido o jogo anterior, exatamente a mesma volta, eu gosto da escolha de Nico contra o Renekton, porque ela protege essas entradas rápidas e fortes do Renekton. Então, mesmo que ela seja o alvo, ela consegue, em a tempo, com a sua ult, ela consegue ter o controle de grupo e ela lida bem essa rota com o Renekton. O Royal responde aí com a sua rota inferior também. O draft está igual até agora, pelo menos, quase igual, né? Você tem a Thalia, e a Thalia foi um ponto-chave da última partida. Para quem está vendo o Malphite do que o Goku está passando por cima, não é brincadeira, o Malphite está realmente muito forte. O problema dele no competitivo é que ele é um campeão de uma arma só, né? O Malphite AP, ainda mais, que é o que está forte no Flamengo, difícil de aparecer. Enquanto isso, o que aparece é o Lee Sin. É, já que teve a Rek'Sai banida, né? Traz aí agora outro caçador que pode acelerar esse começo de partida, buscar esse adversário na selva. O que você baniria agora, JSTV? Então, você tem que tirar a selva, concorda? Tem que banir dois caçadores. Elize, com certeza, e talvez uma Thalia, ou... Você tem o Gragas, onde ele já foi. O Gragas já está banido, o Kiana já está banido, a Rek'Sai já está banida, a Panthel já está banido. Dentre as principais escolhas, talvez um Olaf, que você pode te banir. Se ele fosse tentar arriscar, mas também na selva está difícil. Não acho que viria um Silas na selva. Jarvan. Bandeiria o Jarvan. Jarvan também. Porque o Jarvan está bem apagado aqui, nesse Mundial. Eu não gosto muito da sinergia dele com o Nautilus. Mas como o Necton, o Nautilus funciona bem. Vamos ver o que o Flamengo vai banir. Com certeza, você tem que banir caçadores. Então, está aí. Dez segundinhos agora para essa segunda fase. E o Jarvan, então, como vocês já previam, realmente a gente... Nossa, então a gente teve bans aí de seis caçadores. É, o... Tem uma Panthel, né? É, mas conforme a gente já estava conversando, não está... Não vai ter que ir para uma coisa totalmente fora de questão aqui o time da Royal. Mas só pode ir para um outro agora, por exemplo. Que é um caçador que está forte também. Ah, vamos ver agora o que eles trazem. Quem sumiu definitivamente vai ser a Joane, né? Sim. Sim. Se a Joane perdeu bastante prioridade, apesar dela estava chegando ainda no E1 Masters, ela perdeu bastante prioridade, acho que ela ainda pode aparecer. O Closer joga bem. Você tem Renekton e Nautilus. E uma nota, toda vez que... Uma nota bem interessante. Toda vez que o Tolerant está de Nautilus, o Closer joga com uma proximidade muito maior para a rota inferior. Esse jogo, ele vai jogar para a rota inferior. Ele está se preparando para isso. Que venha. Que venha porque está aí. A BRTT, então, garante o Draven. E o Draven gosta de abate, hein? Pode ser iluminado. O Draven é uma escolha fortíssima contra a Kai'Sa. Talvez o maior counter-pick que a campeã tem. Foi de uma maneira até inteligente do time da D1 ter banido o Draven na primeira rotação, porque eles escolheram a Kai'Sa também na primeira rotação. Eles sabiam desse pick do BRTT. Não é um pick que qualquer atirador tem. Eu falei antes de chegar no Mundial que você ter um atirador que tem um Draven bom, não é nem um pocket pick, mas é ter um Draven bom dentro do seu leque de campeões, faz muita diferença no meta de Kai'Sa. E é agora que a gente vai ter a oportunidade de ver o Draven do BRTT. Perfeito. Vamos agora para a última escolha. O campeão da rota superior, provavelmente para as mãos do robô. Ele sabe que vai enfrentar o Renekton, né? Até porque tem o Azir agora para a rota do meio. O Kratos é a última escolha para as mãos do Closer. Vamos mostrando a Zoe. É o Nico Topo daí. É o Nico Topo. Vamos ver. Se fechar a Zoe, Nico Topo. Perfeito. E o Zoe para lidar com o Azir, que lida muito bem com o Azir, né? Você consegue controlar ele um pouco melhor. Vai ser interessante ver como que se sai o Goku com uma Zoe que está um pouco sumida, mas a gente tem visto voltando pouco a pouco também. Acho mais uma vez um ótimo draft aqui do time do Flamengo. Eles já tiveram essa Nico no primeiro jogo e ela acabou sendo flexibilizada para a rota do meio. Então mostra essa flexibilidade aí que eles têm da escolha, que os dois solo laners estão prontos para jogar com ela. E o que eu gosto é que a Royal acabou fechando o draft deles nas duas últimas escolhas com campeões de scaling altíssimos. Campeões que demoram para entrar no jogo. O Kratos, ele não tem um começo forte se ele tiver que trocar com o adversário, mas ele limpa muito rápido a sua selva. É o ponto, é a possibilidade do Shrimp de jogar para cima dele, de tentar ganhar o espaço, de tentar ganhar as rotas. Para mim, nesse jogo, o único jogador, a única rota que é capaz de segurar o ímpeto, a velocidade de jogo que tem o time do Flamengo com essa composição, é o Armut. Se não for esse Renekton, a Royal vai acabar perdendo o jogo pelos sites, pelas bolhas que vão vir fora da Fog, pela maneira, por tanto dano que o time do Flamengo tem quando eles conseguirem avançar a visão. E o potencial de snowball, né? Com o Drave e com o Lee Sin também proporcionando essa presença na rota inferior, eventualmente. Mas você tem que achar esse ritmo. Rota inferior também é relativamente frágil. Nautilus e a Kaisa também tem bastante dano. Se você vacilar no seu posicionamento, ele vai te punir. E o Kratos, a gente está comentando, né? O Jesse falou que ele não participa tanto de rotas, mas ele pode ir rota inferior cedo também. Você bota uma parede ali no meio do caminho, e o Nautilus acerta a âncora. De repente, um abate que aparece rápido. Não é porque é um Kratos que ele não pode gankar. E fora isso, o controle de heel dele é muito bom e vai ser uma grande arma para esse jogo. Bora lá, então. Começando o segundo jogo do Flamengo do Mundial 2019. Royal contra Flamengo. Então, vamos ficar de olho, realmente, como a Royal vai fazer os primeiros níveis. Aquela sentinela que deu o gank nível 1 para a equipe da Dunwon, realmente, a sentinela do Shreep não pegou a curva. Não viu todo mundo. Estava um pouco para o lado demais. Faltou alcance. Por isso que o robô tomou aquele ganho. Vamos ver agora. Eles se preparam para que a sentinela contém todo mundo ali. Perfeito. Então, olha que controle melhor que esse, Skate, que é a sentinela, é o próprio campeão. Então, ele não vai ter espaço de guardar, voltar à base e trocar pela lente tão cedo. Perfeito. Também tem essa contrapartida, digamos assim. Mas a Royal não quis invadir. Primeiro o dragão do jogo é infernal. Então, interessante. Daí, a gente pode ter briga por ele. Enquanto que agora sim, o Flamengo vai se direcionando para as suas rotas. Enquanto que a equipe turca já, na verdade, se espalhou, né? É, e você está no matchup aqui primeiro. Você está de Lissin. Então, acho que você até quer manter a sentinela, principalmente nesse início. A Zoe, se pegar vantagem... Você vem de lente por quê? Você sai da base de lente por quê? Para limpar a visão, achar uma sentinela e dar para a sua rota do meio. Porque daí você sai na frente em experiência. Você vai pegar nível 2 primeiro. Mas questão de nível 2 primeiro, de Zoe versus Azir, o Azir vai estar pressionando anyway. Não sei se seria uma vantagem tão grande. Obviamente, ia ser uma vantagem boa. Não sei se seria tão grande nesse ponto. E olha, inverteram. Perfeito. Então, Renekton fica na rota do meio e o Azir vai para a rota superior enfrentar a Nico, né? Azir e Nico, digamos que assim, é uma rota que pode acontecer na rota do meio, de certa forma até comum. Mas realmente, Zoe contra Renekton já não é tão comum. Eu acho que o Azir puni muito melhor a Nico do que ele puni a Zoe, né? E a Zoe tem como punir também o seu adversário. A Nico vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas, por enquanto, o Goku vai fazendo o seu jogo. Porque ele faria o seu jogo bem contra o Azir e vai fazer contra o Renekton. Você tem que tomar bastante cuidado quando o Renekton for para cima mesmo. Não gosto dessa escolha do time da Royal. Quer dizer, gosto porque é bom para a gente, mas acho que eles não estão tomando uma boa decisão. Porque uma das forças do Renekton, a gente viu no outro jogo, é esse flash para cima e conseguir o abate logo. Mas quando você tem cartos na selva, você não tem um acompanhamento tão forte assim para garantir a eliminação como é o Atalia, o Melize. E ele na rota do meio vai tomar muita pressão para Zoe. E mais do que isso, a gente viu no CBLOL alguns times, principalmente a Kabum, tentando inverter as rotas, né? Topo e meio, invertendo os jogadores. E a gente vê, a gente viu nessas oportunidades, que o jogador da rota do topo não sabe jogar tão bem a rota do meio quanto o Midlaner. E o contrário também é verdadeiro. Então acho que a gente já começa melhor aqui nesse jogo. Vamos lá, que seja realmente uma vantagem. O Bolha do Soninho pega agora, ele vai acabar dormindo, sofre bastante dano, fica com apenas 160 de vida aí o Armut. E já mostra o Goku, né, seu cartão de boas-vindas. Ele falou, é amigo, aqui vai ser um pouco mais difícil para você. E o Shrimp quer continuar essas boas-vindas também. O Goku, a gente comentou que ele estava bem. Contrar o Closer? Shrimp, talvez? Pode ser. Ele tem toda a pressão da rota do meio. Essa pressão de rota do meio permite que o Shrimp invada e faça o que quiser. Mas como a gente já tinha falado mais cedo, o Kartz é muito rápido farmando. Já fez a selva toda. Ele fez tudo em sua selva e resetou. Tanto que ele sim, formou sua parte superior, enquanto que o Shrimp ainda tem, né? O Kartz formou tudo, o Shrimp formou a parte superior e ainda tem toda a parte inferior do mapa para farmar. O Kartz é muito rápido. Se você quiser invadir, é para invadir cedo, sabe? Achar onde ele vai iniciar, pegar na curva ele. Ou tentar fazer o triple buff. Você vai invadir para fazer os três buffs realmente do seu adversário. Coisa que não foi o que o Flamengo decidiu fazer nesse início. Enquanto continua aqui um pouquinho de pressão na rota inferior, a rota do meio obviamente pressionando também. Mas pelo visto eles priorizaram a vantagem desse Azir. Colocando o céu no topo, ele está conseguindo achar até que um pouco bom em cima do robô. E o robô tem que tomar cuidado. Aparentemente o Renekton vai subir para um dive? Foi visto. Foi visto o Armut. O robô tinha a sentinela naquela moita, ele agora vai recuando. Coloca uma sentinela também, o Armut. O Kartz estava subindo, mas vai parar provavelmente para o Orunguejo. Em fim das contas, o robô então vai voltar para a base. Ainda um pouco sua pressão. O Goku vai aumentando aqui um pouco a vantagem na rota do meio. Sempre lembrando que a Zoey está enfrentando o Renekton e o Azir está enfrentando a Niko. Nessa questão do farm aí, por rota a rota. Mais uma vez os olhinhos cruzados aí no matchup. Não se confundem. Exato. E aí você vê que a vantagem é ok dos dois lados. O robô que acabou de resetar, obviamente, vai ficar um pouco atrás, mas esquisito. Está lidando com o Azir também. Um monte de jump chato para ele. Por enquanto os dois caçadores passivos, sem muita ação no mapa do momento. Do Kartz o esperado, do Lee Sin, também por como foi as rotas, de como faz esse primeiro clear. O Kartz você não vai conseguir achar muita coisa. Acho que a gente vai ver mais ação daqui a pouco, quando nascer o primeiro dragão. É, e a gente vê agora justamente que é a rota inferior, né? A BRT tem 43 a 30 já no farm. Tudo bem, a KS tem toda essa onda de minions para farmar. São vários mesmo, cerca de 6 aí, pelo que parece. Então pode recuperar um pouco dessa desvantagem. Mas o grande ponto é, olha como a dupla do Flamengo coloca debaixo da torre o Pilot e o Taller. Olha só, pegou aqui o aprisionamento. O Sol perde bastante vida. O robô já começa a punir um pouquinho. Se ele já começar a achar esses poucos, achar realmente o controle em cima do Sol. Quem sabe ele não consegue igual o Win para virar em cima dele. Mas o Vazeera é muito chato, a distância é muito grande. Tem que ser um vacilo bem grande ou contar com a ajuda. Olha quem está chegando. E a ajuda está aí, o Chuyin. Tudo bem que tem uma sentinada naquela moita, ele tem que tomar cuidado para não passar ali por baixo. Aqui por cima, ele tem que chegar muito rápido. O Kartz... Nossa, o robô sai daí, o robô sai daí, o robô. Ele utiliza o W, tenta enganar. Na verdade, ele fightou aqui, o robô. Ele tentou realmente utilizar na sua cópia para forçar a chegada do Chuyin. Acabaram não encaixando as skills, mas ainda assim, uma tomada de decisão interessante. Se ele dá o Win, ele pega o chão. Pegou e olha o que pode acontecer. Flash defensivo do Pilot chegou também agora mais uma vez o BRTT, só que teve ali a jogada do Tolerant, que foi muito boa. Ele utilizou ataque básico e travou o BRTT no chão. O Tolerant agora foi muito tolerante com o tempo adversário e conseguiu travar o BRTT no momento exato. Porque senão, quem flasha depois é o Driven e consegue o abate. Mas um hit já era a Kai'Sa. Mas você ganha o quê? Muito tempo na rota inferior. Você está empurrando onda de minions, o Tolerant vai ter que tancar ali para frente, vai ter que tentar parar o back adversário também. Mas principalmente, você já cria uma bela vantagem por lá. E interessante também os feitiços, né? O Pilot gastou curar e flash. O BRTT guardou os dois feitiços. Tudo bem, o Luce gastou, né? Mas ainda assim, o Luce com uma sentença já vai ter um impacto. E aí o BRTT agora tem um flash para acompanhar. Agora você pode fazer o lance com o All-In do Driven, exatamente. Então, acertou mais uma sentença, provavelmente o abate. Rota do Meio continuando muito bem, até que o Renekton está se firmando no farm. Ele tem o regen, ele tem o sustain, ele consegue se manter. O Flamengo tem até um começo bom aqui na partida, por mais que essa rota superior acabe tendo muita punição do time da Royal, né? Já começou com um alcance melhor, o Seol, ele consegue forçar o robô da B. E na volta do robô aparece o Closer também para punir de novo. Mas dá para o Shrimp jogar nessa rota inferior. E é por isso que o Closer está aqui. Ver como ele joga de uma maneira inteligente, sempre tentando travar o jogo do Flamengo. E para a composição deles, eles têm que realmente jogar um isso um pouco mais travado. Eles querem que o tempo jogue a favor deles. É, e agora o que acontece? O Shrimp continua na rota inferior. O Closer ainda está por aqui. Pode ser visto por esse Arongage controlado pelo Flamengo. O Dragão Infernal já está vivo há algum tempo. Vai tentar agora far a arma debaixo da Toei. Ele que voltou com uma espada GPC. Então, potencial gigante de dano aí para esse Draven. Entera aqui, né? Que ele está com os dois feitiços, enquanto que o Pilot gastou os dois. Então, uma próxima sentença pode ser mortal. Ou até mesmo o Gank do Shrimp, né? Colaborando aqui na rota inferior. Vocês acreditam que até a Zoey, por exemplo, até o Goku poderia descer para essa rota inferior? Ou não? Aí já é demais. Não, já pode. Daqui a pouquinho já pode começar a rotacionar também. Aparecer um pouco mais para o jogo. Ele acabou de resetar, tirou os primeiros itens. É a primeira parte do primeiro item, na verdade. Então, daqui a pouco, começar uma pressão mais pesada aqui por baixo. Porque também, não é só para dar vantagem. Mas tem um Dragão Infernal no jogo. Você quer pegar essa prioridade da rota inferior. Já tem a prioridade empurrando um pouco a rota do meio. Com isso, você garante também um objetivo importantíssimo. Então, vai ser legal de ver como que eles vão fazer essa rotação inicial. É que o Shrimp está indo para fazer o seu segundo vermelho. Mas se ele correr para a rota inferior e eles conseguirem um abate na mão do BRTT, ele passa, ele inverte e ele vai ter uma sedenta para disputar esse arauto. Então, seria um começo muito grande. É importante dar o abate mais cedo que der para o Draven do BRTT. Até porque está sacando a passiva, né? Então, ele também está com bastante ouro acumulado. Só no Farming, 84 a 60 minutos. Imagina o abate na rota inferior. É o abate infernal em versão arauto. Nossa, o early game, assim... Garantido. Garantido. Mas tem que fazer isso acontecer. E é difícil contra um kart. Você não pode errar. Se você errar, ele vai punir. Por isso que eles estão de ouro, estão por perto. O kart já está na parte inferior. Já vê que ele pode tentar criar alguma coisa, querer brigar. Lembra o que a gente falou? O Closer gosta de jogar para a rota inferior. Foi para cima, ainda assim, tem ali o BRTT utilizando a passagem sombria. Ele não consegue clicar. Meu Deus, tenta clicar, mas ele não consegue. First, bludge para o Pilot. Isso força, então, os stacks do BRTT. Botou a sentinela no lugar e não deixou ele clicar. Uma tática antiga já essa. Mas o Flamengo não quer deixar de graça, não. Vai tentar cobrar? Vamos dar uma olhada. Pode passar aqui a sentença. Vamos dar uma olhada o que ele vai fazer. Primeiro, o Nautilus, né? Que está indo na frente, é. Perdeu visão. Era difícil de cobrar por lá. Precisa iniciar no Pilot, no Closer. Não foi o que eles conseguiram, no entanto. Pelo menos não fizeram o Dragão. Perdeu os stacks do Grave, no entanto. Não é o ideal. Pelo menos isso. Ok. Da situação que teve, né? Poderia ter sido pior. Não fizeram por enquanto, mas olha o Closer. Ele está indo de bait. Nossa, foi para cima agora o Goku. Tenta aproximação. O Boletioninho pegou. Está chegando o Lucy. Passa a reta da morte! Eliminação para o Shreep. Ultimate do Kratos. Mas todo mundo com vida cheia. Não é tão preocupante ainda. Tem eliminação agora. Vai para cima deles, Flamengo. Dragão Infernal iniciado! Olha o Goku aparecendo para o jogo. Aparece já com o primeiro abate, primeiro controle. E vira toda a situação do Hill. É Dragão para o Brasil nesse jogo. É isso, Skit. Dragão Infernal garantido. Olha, pegaram os stacks do BRTT. Não tem problema. Ele compensa ali, ó. Depois com o Shreep e o Goku. E ainda leva o Dragão Infernal. E Barricada ainda acabou de resetar. Vai empurrar a rota inferior. Vai levar pelo menos uma ou duas. Perfeito. Um ouro que acaba, digamos assim, diminui o prejuízo da perda passiva. Ele vai resetar. Ele vai resetar. Resetar para provavelmente virar. Provavelmente virar o mapa. Mas está aí o lance. Nossa, por pouco que não abate por ele. Por muito pouco que não pega. Ainda assim, o Lúcio depois pescando o Pilot e o Tolerant também sendo cobrado. Goku já começa a aparecer um pouco no jogo. E lembra que o Jesse falou mais cedo. Zoe na frente, conseguindo o controle de ritmo. Conseguindo o controle de visão. Aparecendo pelos flancos. Essa composição não lida tão bem com isso, não. Não só isso. Skit próximo, o Dragão também é Infernal. Inversão já é realizada. Por enquanto, então, ouro empatado. Mas o Flamengo tem a vantagem nos abates e principalmente o Dragão Infernal que foi garantido. Se o Flamengo jogar o tempo agora certinho, é um jogo que está se direcionando a ser muito bom para a gente. Eles fazem inversão. Então, eles não conseguem cobrar as barricadas da rota inferior. Mas eles querem agora disputar esse arauto. E como vocês falaram, o próximo Dragão Infernal. Então, se eles jogarem esses próximos objetivos de uma maneira organizada, dá bom para eles. É importante. Porque o que acontece agora? O Renekton vai jogar a rota inferior. E por mais que ele não esteja assim tão forte, quem está devendo o feitiço agora é o Tolerant. É para cima deles que o Brasil vai. Olha, o Lúcio foi para cima. Como já falou, já esteve ainda até a aproximação do time. A eliminação pode sair a qualquer momento. Ele utiliza o cronômetro, mas vai cair. O Lúcio garante a eliminação. Teleporte chegando agora do Gobô. Ele vai se juntar à equipe. Olha aí o Seol. Ele tentou uma aproximação contra o Goku, que gastou o forte defensivo. O Aralto é iniciado e pode ficar nas mãos do Flamengo. É o objetivo. Vamos para cima disso, principalmente. E o Lúcio vai se zoneando. Ele está em dia com o seu Thresh e está querendo o próximo alvo. Já desistiram. O Card saiu. O Azir saiu também. O Aralto é nosso. A partir do momento que você não pegou a Zoe, que você não conseguiu travar o lado, esse controle do campeão, ela vai botar uma Moura do Solinho no corredor. Você não consegue contestar com facilidade. Você tem que recuar. Então, Aralto com o Flamengo. Assim, o BRTT não está pegando a bait por muito pouco. De novo. Um hit, qualquer coisinha. Minimo detalhe. O Lúcio não adquiria agora nesse final. Ele tentou, colbou, deu toda a arte possível, mas não foi o suficiente. Está aguardando para o momento ideal. É isso. Pode ser. Pode ser. Tem algo melhor nos aguardando. Ele não consegue ficar iluminado. Mas, enfim. O Aralto está nas mãos agora do Flamengo. Tem ainda as barricadas para levar por um minuto e meio. Então, pode ainda abrir mais vantagem no ouro. Interessante também nessa última luta, né? Que eles... O Card não tinha ultimate. Então, esse é o problema também do Card. Sem ultimate. A gente perde muito da sua força e aproveita... Nossa. Será que o Aralto está ficando? E vai cobrar o Aralto. É, está aí. É o Aralto pelo menos. É que o Lúcio estava chegando. Se o Chip conseguisse chutar para trás, ainda não tem o chip. E parece que vai ser... É, é isso que eu ia falar. Aralto na rota inferior para dar o ouro para o BRTT. Não tem kill, mas tem Aralto. Está bom. Está ótimo. Está excelente. Olha, ele parece que vai ser isolado ainda. Vai ser isolado. Não tem pressão. O resto no topo. Olha só. O robô tenta sair agora. Utiliza o seu W. E tem flash ainda. O robô tem flash ainda. Tem ainda como criar essa mobilidade. Nossa, o Pilot está sem man... Será que o robô... Ah, sobreviveu. Nossa, tranquilo. O robô tinha até ultimate. Ah, aqui do Cartus. Não, 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 não. E sobreviveu. Ufa. E agora a rota inferior. E olha o dive na rota inferior. O Wormut ainda tenta se reposicionar. Ilumina, ilumina, senhor. Garante eliminação agora o BXTT. Ainda por cima pode levar a torre da rota inferior. Vai adquirindo cada vez mais vantagem. Ainda por cima pode levar essa torre com barricada. Está aproveitando o Aralto. Está chegando o trono de Minos. Tudo bem, a equipe turca está cobrando lá no topo. Mas o Flamengo está deixando o recurso para o Draven. Tem vantagem. Então no último já não. Vamos levar a torre primeiro também. A Kaisa não consegue levar antes. Não tem nem mana para limpar os Minos. Primeira torre do Flamengo nesse jogo. Isolados. Isolados. O BXTT já está com muito ouro. Essa 70% já está fechada. Azir, o que você está fazendo? Não vai nem levar. Não levou. Tudo bem que agora quer barricada. E o robô cobra. Se ele quiser muito, ele cobra. Nossa, ele está sem ultimate. Ele está com flash, mas está sem ultimate, né? Olha, se tivesse ultimate, Realmente, flash de mente cobrava mesmo. Isso, a jogada mais emocionante é mais legal. Sem emocionar, pelo amor de Deus. Estamos todos emocionados no momento. Mas assim, a verdade é que o Flamengo vai fazendo um bom L-game até agora. Vai controlando o adversário. Tomaram algumas trocas, mas estão tomando as melhores decisões. Até agora a Royal, o que eles realmente fizeram? Eles pegaram o Kaisa e o Azir e nem estão farmando, se dividindo direito, não lutaram direito para o objetivo. Conseguiram fazer uma playbot, talvez por um deslize do Flamengo, mas como um todo, quem está tomando decisão, quem está indo para cima é o Flamengo. Estão dando recursos para quem precisa, estão se dividindo bem e vão armando lance atrás de lance. Próximo Infernal em 15 segundos. Essa torre até deve cair agora, mas sem problemas. É uma questão de rotação do mapa, até porque tem um Dragão Infernal para nascer. Então, sinceramente, deixa essa torre que já está prestes a cair, ser destruída. Olha o Flamengo. O Pilot está por aqui. Uma bolha do Soninho do Goku pode ser crucial. Ele utilizou... Não encaixou ali, na verdade, o Goku. É o polvo do Soninho dessa skin, na verdade. Boa, gostei. Você tem aqui boas sentinelas já colocadas pelo Flamengo para jogar em volta dessas oi. Você tem a vantagem de ritmo. Eles conseguiram a torre do bot e eles já montaram o mapa para poder fazer esse Dragão. Tinha algumas sentinelas avançadas. Essas acabaram sendo tiradas nesse momento. Só lembrando, olha, o Pilot Soninho pegou. Não tem de mente esse Kato. Se eliminar, pode já ser o Dragão. Consegue a sua fast. Se eu fico para pagar a conta. Goku está começando a tomar conta do jogo. Ninguém mais segura essas oi. Nossa, o Skit está ficando cada vez melhor, mas pode melhorar muito mais. O Dragão Infernal já foi iniciado pelo Shrimp. O Flamengo vai garantir o segundo Buff Infernal. Está começando bem. Está começando bem demais essa partida até agora. Estão crescendo. E olha, 3 mil de ouro. Vamos conseguir defender a rota do meio. A rota inferior também vai indo bem. Robô também tem tudo para voltar. Está com controle o campeão, que está muito mais ali para proteger esse Draven do qualquer outra coisa. Já tem seu item de controle. E a Nico, vamos ver quando ela vai aparecer. O primeiro grande TP dele. Na que momento? BTT com 100% de participação. Shrimp com 100% de participação. Potaciona muito bem o mapa até o momento do Flamengo. Essa diferença no orto, 3 mil. Na verdade, ela é muito maior. São dois Infernais. E ainda por cima, nossa, dois Infernais para um Draven e para uma Zoe. O potencial de assassinato do Goku aumenta drasticamente. Sim, para a Zoe é excelente. Acho que os dragões estão ajudando muito nesse momento. O Draven está saudável na frente da Kai'Sa. E é legal que, assim, mesmo quando o BTT foi eliminado, não fez tanta falta passiva. Sim, e você tem muito peel para ele. Você tem o Lissin para jogar para longe, a própria Zoe acertando essas bolhas. E o trash, que nem se fala, né? Tudo mantém o time sempre na frente. O Draven ser do mais agressivo possível. Libera a torre do meio, né? Tem o Renek lá no topo, mas sem grandes problemas. Pode agora alguém se direcionar para lá. O Goku vai para a rota inferior. Diga, GSTV. Qualquer objetivo que o Flamengo decidir fazer agora, eles conseguem. Porque eles estão com prioridade muito grande na composição que eles têm. Principalmente, a gente já destacou a composição. Os campeões que tem a Royal demoram para crescer no jogo, demoram para aparecer. O Carson não tem nada. Não tem nenhum nível ontem para conseguir causar dano na sua ultimate. O Seol também mal conseguiu aparecer até então no jogo. E a gente já viu qual é o combo do Flamengo. Acertou a bolha de soninho, vai vir a reta da morte, vai vir mais dano do Goku, vai vir dano do robô. Não dá para ninguém ficar para tentar tancar o dano da Zoe, porque vai morrer no caminho. E assim, a Royal, obviamente, que quer escalar, mas se o jogo for para o late game, também não é o fim para o Flamengo. Você ainda tem a opção de combo. O Draven consegue fazer ainda bem seu trabalho, porque você tem alvos relativamente frágeis do outro lado. E é uma Zoe, que é gigantesca. Agora tentativa de jogada na rota inferior. O robô está defendendo e o Shif está na resposta. Vocês querem cobrar, eles querem cobrar. E já foi para cima, Closer! Eliminado. Mais um abatão no Shrimp. E olha o Back TT, ele está chegando, ele está chegando. E vai ficar com a eliminação. Ilumina de novo. O Tom, o Kill nas mãos do Shrimp. Shrimp direto para o delivery do caçador adversário do time adversário. Esse piloto perdeu a direção, Tomoko. Todo dia um set a um diferente. Olha só o robô tentando sair agora. Ele vai tentar se reposicionar. Teve ali aprisionamento, flash defensivo, ele ainda tenta ganhar tempo, mas o Seol garante. Eliminação, mas olha o Flamengo. Está levando o T2, meus caros. Está focando na rota do meio, mas vai, chega o Armut. Enquanto que aí sim, o Goku vai levar até um da rota superior. Olha que o robô ainda deu um baita de um olé, hein? Foi para um lado, jogou para o outro. Por muito pouco que ele não sai vivo. Já quase levaram também a rota do meio. E o Shrimp, ele quer esse abate. Vai, Shrimp, vai, Shrimp, eu confio. Vai, pode ir, pode ir, meu filho. Você tem que golpear, tem todo o dano. 4 barra 0. Essa onda sonica tem que encaixar. O Azir não, tem ultimamente o Azir, não pegou a onda sonica. Tudo bem, está chegando o Lúcio para colaborar. Cai ainda assim, tem o teleporte agora chegando. Eles vão recuar, eles vão acabar recuando. Tudo bem, o teleporte do Armut é muito forçado. Pode empurrar para cima e esperar o Goku aparecer, aparecer mais gente. Mas não, tem sentinela do Azir, então eles vão conseguir se centrar por ali e recuar nesse momento. O Shrimp parece que ainda quer colocar um pouquinho de pressão. Não tem muitas sentinelas por volta, mas precisa voltar a defender a rota do meio também. Todo mundo tem que se acalmar nesse momento agora o Flamengo e achar o próximo lance. O Draven está aqui, o Armut está passando. Se eles acharem o Armut, eles derretem o Armut. Nossa, o Tripp, não faz isso, meu filho. Jogava, imagina, joga o BRTT para o lado da parede. Nossa, eu também pensei assim, meus Deus, vamos cercar o BRTT. Nossa, o Goku tem um teleporte. Está todo mundo muito bem no jogo no momento, assim como o Diogo de Vantagem, tranquilo. E você vê o lance na rota inferior. Roubou, viu que o pessoal estava chegando, conseguiu responder. O Closer estava um pouco perto demais nesse momento. Foi pego, eliminado. É, não perde, né? Não dá, não consegue. É, o piloto perdeu a direção aqui, o delivery de camarão. Direto, foi várias coisas nessa teamfight, uma atrás da outra. Beleza, skit. Olha, Dragão do Oceano em um minuto. Claro, não é, por exemplo, três Infernais seriam muito mais interessantes, mas aquela questão até de criar uma condição, né? De pegar mais um dragão para ir forçando os próximos que virem a nascer. E outro, o Barão, que já está vivo. Agora a gente entra num ponto importante. Falar um pouco sério do jogo no momento, vamos lá. Aqui você tem o time do Flamengo com uma vantagem de ritmo. Você tem uma Zoe nessa vantagem de ritmo, muito importante, junto com o Trash. É muito difícil para a Royal, a partir do momento que o Flamengo resetar e contestar a visão do Rio, deles conseguirem entrar no Rio, passar por esses buracos que tem da selva, para você poder realmente chegar no time adversário. Porque a bolha, você vê, fecha uma entrada, o Trash vai fechar a outra, e se você vacila, de repente tem o Burst de uma Zoe, tem o Burst de um Draven, e se você passar, tem Manico para zonear. É, eu estou preocupado com esse Barão agora. O time do Flamengo já está se posicionando, né, para tentar controlar. E fazem bem. É, o robô tem teleporte, né, então... E sabe que legal de Nico, com a chegada do teleporte, às vezes o time da Royal vai até tentar contestar. Aí chega o robô de um flanco, dá um teammate certeiro, Nossa, você pode derreter a backline. É, para isso eu gostaria de ver uma sentinela aqui no azul, se possível até mais tarde, até mais atrás. O ideal seria aqui nessa moita atrás dos lobos. Se você consegue uma sentinela por ali, você força o adversário até o corredor logo acima, ele dá o TP e acabou o jogo. E agora o que acontece? Dragon Luciano já vivo, tenta o Lúcio aqui encontrar alguém, BRTT focado em realmente tirar essa sentinela, a equipe do Flamengo vai avançando a visão. Ficou tentando, né, Skit, achar essa sentinela? Achei, colocou. Essa já é legal, essa já é realmente legal. É, já pode, porque daí o que acontece? A Royal estaria muito próxima aqui do rio, né? Você chega por trás e tenta ali o combo com o robô. Nossa, o barão iniciado. O robô já está lá, eles iniciais, eles fazem rápido. Fazem muito rápido. Ótimo, continua olhando, continua pensando na vida, enquanto que o Flamengo vai fazendo o barão. Tenta agora a bolha adicionindo o Nautilus, acaba pegando o barão Genosso, o barão Genosso ainda vai eliminar o Nautilus, vai garantindo a eliminação, vai para cima deles, Flamengo! Será que dá para conseguir mais alguma coisa? Olha a bolha! Meu Deus, quase pegou no Pilot! Nossa, esse polvo foi por pouco. E agora o Flamengo aproveitar. Vão resetar pelo visto e capitalizar logo depois. O time vai garantir mais um dragão. Seria ideal se todo mundo capitalizasse, resetasse ao mesmo tempo para voltar e aproveitar o máximo. Você vê que olha, rota inferior, rota do topo, estão com vantagem nos dois lados do mapa e vão voltar pela rota do meio. Tinha que escutar, Linskey, que escutar. Todo mundo votou e quem não votou é o Schwib, mas tudo bem, está fazendo dragão, está fazendo um objetivo importante. Então vai conquistar mais um elemental na partida, 8 a 2 no placar de abates, três elementais, o próximo dragão é infernal, o ritmo já do Flamengo. Então a gente já está supondo aqui que, realmente, quando for nascer esse quarto dragão, muito possivelmente ficará nas mãos da equipe brasileira. Pô, se ele não briga ainda, ele tem que te Nashor. Ele vai fazer o quê na teamfight? Ele não consegue lutar tão bem. É só não vacilar. Sim, o Kartus não tem nada. Robô, não, robô, toma cuidado. Não, robô sim, robô sim. Nossa, ele negou a volta à base do Kartus. O Kartus tentou fazer alguma coisa assim. O Tozer, Kartus, se perdeu, esqueceu. Se decide, meu filho. O robô pode ir para cima dele, garantir mais uma eliminação, está perdido e ainda tenta que o abate. Gasta o fight defensivo, o Flamengo vai levando a torre do inimigo da rota do meio. Olha o Armut, o Flamengo pode ser e será mais uma eliminação. Vai para cima dele, Shrimp. Tenta garantir o abate agora. O time do Kartus não machuca tanto. O inimidor pode ser destruído. Tolerantina tenta sobreviver. Fica o Seu agora. O Bec TT, os seus machados estão rodando demais. Já leva agora o inimidor no meio. Super Minus a favor da equipe brasileira. Teleporte na rota inferior. Pode levar mais o inimidor. Flamengo vai pelo caminho mais tranquilo, mais seguro. Vai para a rota inferior, levar o próximo objetivo. Eles têm vantagem de visão. De novo, vantagem de ritmo. E a Zoe quer mais. Nossa, o Bec TT quase foi empexado. Foi isso, cara. Foi isso, cara. Foi de propósito. Mas aí o coração para por um segundo. Bom, vamos lá. O inimidor já sendo focada. Pode colocar Super Minus, portanto, na rota inferior. Não tem ainda o Armut. Tem que tomar cuidado nessa jogada. Mas tomar cuidado nada. Stopamos na partida. Foi para cima o Luce. Vai ter o Roblox agora garantindo mais eliminação. Já são mais dois abates. Três no total. Vai para cima. Mais uma sentença. Não para, não para não. Vai para o Ace. Ace do Flamengo que vai para a vitória. Não tem mais o que segura. Flamengo direto para as torres. Direto para o Nexus. É isso. Foco, o Nexus e o Flamengo vence a partida. E que vitória do Flamengo. Dominando a Royal de início ao fim. Fizeram uma excelente partida. Meu, é isso, Skint. Aliviado. Aliviado. Boa, Flamengo. Vitória. Venceu a Royal. Mostra a nossa força. Mostra toda a preparação e a dedicação que eles tiveram. A gente estava acompanhando muito. A gente estava a partir da solo kill, etc. O pessoal sempre assistindo. A gente viu que ele estava se dedicando. O Robô jogou mais de 200 jogos. Esse chegou na Europa. Eu vi uns 250 desses. Nossa, assim, ele estava preparado. Parece que ele não conseguiu fazer muito. Porque foi o jogador mais focado nas duas partidas. Ele jogou muito bem. Mas, nossa, o Goku. Ele e o Lucy. O que eles estão jogando de controle nessa partida? A do Chip também se soltou nesse jogo, né? Nunca duvidei. Nunca duvidei. Sabia que o Flamengo podia vencer o time da Royal. Depois de ver os dois jogos. Ver o jogo da Royal contra a Dão. E estão aí, chocados, atordoados. E vão voltar assim para o sábado. E o Flamengo vai para mais uma partida. Vai ser de novo. Para mais um show desse. Vou dizer. Dá para ganhar na Dão também. Dá. Não, jogou. Vamos lá. Vamos lá. Melhores momentos da partida. Vou emocionar. Mas, calma lá. Antes de pensar na Dão. Não. Campeão. Mas o jogo foi bom mesmo, cara. O jogo foi assim. Muito legal de acompanhar. De todas as transições. O vacilo dessa rota inferior. Foi mais uma boa jogada. Eles lutaram nos dois. O Toled foi muito bom. De botar no Lúcio. Botar a Sentinela. Parar o BRTT. Sabe? Foi uma bela jogada. Fora o lance anterior dele. De ter travado o BRTT na entrada do Lúcio. O Closer começou muito bem. Acho que ele começou com boas rotações. Ele estava com o Kratos, que é um campeão rápido. Ele fez muito rápido sua selva. Ele estava dando o primeiro B aos 3 e 13. Ele estava muito adiantado. Muito na frente do Shrimp. Mas quando começa a funcionar a composição do Flamengo. Quando eles começam a se juntar. O jogo começa a tomar uma outra cara. E mais do que isso. Mesmo o BRTT tendo morrido cedo. E perdido os seus stacks. Praticamente inteiros da fase de rotas. Aquela primeira luta já foi muito melhor para o time do Flamengo. E mais do que isso. O que eu gosto muito da maneira que o Flamengo jogou. Eles estavam com a composição jogar cedo. Eles estavam com o jogo na mão. Eles que iam escolher as lutas. Eles iam tomar as primeiras decisões de rotação. Eles escolheram inverter para a rota superior. Levar o arauto. Levar os objetivos. Estava sempre a decisão na mão da equipe do Flamengo. E eles tomaram essas decisões. Não foi aquele jogo apagado. Aquele jogo apático. Deixando o time inimigo de travar. Eles foram para cima. Continuaram colocando a velocidade no jogo. Tivemos sorte com os dragões. Tivemos o primeiro infernal. Logo na sequência o segundo infernal. Motivou de novo o Flamengo a descer. A fazer a rotação para a rota inferior. E eles souberam fazer tudo de uma forma muito bem organizada. O jogo foi muito redondinho. Muito controlado. O mais legal é que a gente não defendeu só dos erros dos adversários. A gente criou muito dos erros dos adversários. O Flamengo criou o lance. Criou este jogo a seu favor. E conseguiu abusar bastante de tudo. A composição foi muito bem. O Lúcio parece que não errou uma sentença ali depois do mid-game. E o Goku também não. Acho que com essa composição o Flamengo já entrou para mostrar quem ia jogar. Quem ia dar as cartas mesmo. Era a composição que eles iam escolher. E a Zoe acabou aparecendo muito bem. Clutchzinho ali no final. Pro meta. O Goku trocaram o campeão. Trocaram o jogador em cima dele e falou. Pode vir. Pode vir. Então vamos aproveitar agora e ver os números desse jogo. Da vitória do Flamengo contra a Royal. Lembrando. Isso deixa a situação do grupo como. A equipe coreana da 1-1 com 1-2-0. O Flamengo então 1-1. E a Royal então 0-2. O que joga para o sábado? Mesmo que os dois times percam para a Don Won. Se o Flamengo vence a Royal. Está classificado em segundo lugar para a melhor de 5. Está aí então na tela das estatísticas. Acho que dá para ver bem até pelo gráfico de ouro. Como o jogo foi tomando uma cara depois dos 10 minutos. Até ali as primeiras rotações estavam indo e vindo. E os 10 minutos foi justamente aquele momento. Que o Flamengo realmente sobe. Vai para a rota superior. Para conseguir o Arauto. Para conseguir os objetivos. E veio a participação do Goku no jogo. Como que ele causou tanto dano. Foi realmente o cara que estava ali. Para achar os pick-offs. Para achar a bolha do Soninho. E uma vez que a Zoe está na frente. No mid-game só precisa ter o Echo de Luden. Já vai causar muito dano. Já vai conseguir punir muito. Acho realmente que a Royal tomou escolhações de draft. Tomou escolhações de começar o jogo. Invertendo as duas rotas solo. Não deu certo. O Azir não se pagou no topo. Se colocaram em algumas situações bem complicadas. E aí quando teve que acontecer. Essa é a primeira luta. Eles já estavam um pouco atrás. Já não estavam num ritmo bacana. O Flamengo só aproveitou. Mas não dá para dizer que só porque ganhou essa. Que a gente vai ganhar a próxima. Como o Tobogo já bem observou. A gente tem mais dois jogos no sábado. Se ganhar da Adão. Vai com o pé. Já começa muito bem mesmo. Já passou. Ganhou da Adão. Já foi. Exatamente. Porque na verdade é a Royal antes. Então se a Adão ganhar da Royal. E a gente ganhar da Adão. A gente classifica. São dois jogos para tentar classificar. Se perder. Ainda tem um terceiro de desempate. Isso. Então vai ser um dia de muita torcida realmente para o Brasil. Tem bastante jogo lá. É. Lembra que ainda hoje tem jogo né pessoal. Hoje tem jogo ainda. Tem a última partida do dia do Grupo C. Também tem depois do Nexus. Mas enfim. Que vitória do Flamengo. E agora então Jesse TV. O destaque da partida. Olha. Eu estou bom com esse jogo. Shrimp. Camarãozinho. Jogou demais. Jogou né. Jogou. Estava bem na partida. Ele começou a aparecer. E ele foi tomando. Ele foi dando o ritmo para o jogo. Apesar de claro. Ter tido o auxílio também do Goku. Ter tido um grande auxílio também do Lucy. O Shrimp com esse Lissin. Estava impossível. E mais que isso. Eu senti ele muito solto. Senti ele muito confortável. Ontem a gente acompanhou o jogo da Isurus. O Odd fez o jogo de Lissin. Que a gente falou. Parece que o Odd está nervoso. Que o Odd sentia pressão. O Shrimp muito pelo contrário. Chegou tranquilo. Parecia que ele estava jogando. Aqui no dia a dia do CBLOL. Não era nem a final do CBLOL. Que ele estava mais nervoso para jogar a final do CBLOL. Do que para jogar agora contra a Turquia. E fico feliz de ver ele assim. Porque sinceramente. Se ele já está assim em uma fase de entrada. A tendência é só ficar mais calmo. Realmente continuar jogando muito bem. Foi extremamente impactante. Realmente o desempenho dele. Quer terminar o Skit? Só continuar assim gente. É sábado. Sábado vai fazer isso de novo. Todo mundo tranquilo. Como o GST falou. Todo mundo dá vontade. Joga para cima. Perfeito. Obrigado Skit. Obrigado GSTV. E é isso. O nosso Vitória do Flamengo. Ainda tem jogo sábado. Mas claro. A gente já está muito feliz. Vencemos os Turcos.